Galera, eu quero saber qual é o seu jogo favorito. Mãe, qual que é o seu jogo favorito? O meu é... Candy Crush. O meu é... Roblox. E vocês, qual o jogo favorito de vocês? Comenta aqui embaixo que a gente vai tá dando... Coraçãozinho! E você vai aparecer na tela igual essas pessoas, ó. Mas vai aparecer aqui no canal igual todo mundo. O que que precisa fazer, mãe? Você tem que comentar pra aparecer, deixar o like e também se inscrever aqui no canal. Então aproveita e se inscreve no canal, explode o like pra fazer parte de família e mais divertida do YouTube. Sejam bem-vindos ao canal. Vai também, vloga, 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 mãe. Vloga! Vloga no vlog, bebê. Comenta, vloga! E bora pro vídeo. Hoje a gente está aqui com as melhores artes, galera, de Rainbow Friends 2, que é o grande sucesso. E o novo sucesso aqui do YouTube, do TikTok, do Shorts e do Roblox, né mãe? Sim, agora a gente tem dois ovos monstros, o ciano e o yellow. E a galera vai ensinar vocês a fazerem artes incríveis. Então se prepara que vocês vão aprender muita coisa legal. Ó, primeiro o cara tá fazendo o que aí? Ele tá fazendo o contorno, né? O contorno do ciano, olha só que legal. Meio 3D, assim, andando de frente. É, tá ficando bem da hora. Eu não sei desenhar nada. A última vez que eu desenhei foi isso aqui, ó. Aí. É, é, realmente, você não sabe desenhar. Nossa! Agora tá fazendo o olhinho, ok, o contorno. Nossa, tá ficando muito legal. Nossa, mãe, você consegue desenhar tão bem assim? Ah, não sei, acho que eu precisaria treinar. Vamos ver o desenho que a mãe fez, mostra o desenho, mãe. E eu fiz esse desenho aqui. E aí, galera, qual desenho ficou melhor? Vocês acham que o do pai ou da mãe? Comenta aí que a gente vai tá dando coraçãozinho. Não esquece de comentar e deixar o like. Beleza, sai de palmas! Aí, ficou muito igual. Ficou muito igual, ciano. Agora ele vai desenhar aqui em red. Parece um pouco red, mas tá com esses dentes afiados. Nossa, gente, estranha esse red, hein? Esse red aí, eu não sei. Será que ele quis fazer? É um sapo? O que é isso, galera? E é... O blue? Não, não pode ser. O que é esse? Não tô entendendo o que é esse aí também, não. Era pra ser o red, meio o olho de cobra. Eu não tô entendendo. Nossa, será que é algum novo monstro que a gente ainda não descobriu? Será que é um monstro do Rainbow Friends, galera? O novo, o 3, que vai sair? Pode ser. Deve ser, gente. Acho que é algum spoiler aí. Esse eu não conheço, galera. Vocês conhecem qual que é esse monstro aí? Eu não faço a menor ideia. É novo, eu não conheço ainda. Nossa, gente, será que é o ciano outra versão? Tá ficando da hora, sabe de pau pra ele? Muito legal, adorei esse jeito que ele fez o olho com várias cores. E ó, meio roxo, né? Ficou muito da hora. Muito legal. Agora vamos ver qual que é o próximo que ele vai fazer, galera. Vamos lá. Vamos ver o próximo. Não acabou, não. Nossa. Agora ficou incrível, gente. Ficou muito 3D. Olha, gente, parece que tá saindo pra fora do papel. Olha isso. Ele fez até, tipo, ele babando, assim. Eu acho que esse aqui seria o ciano, tipo, atacando. Sim, nossa, ficou muito legal. Ficou muito legal. A minha nota pra esse desenho é 10. E a sua, mãe? A minha é 10 também. Galera, comenta a nota de vocês. Agora ele vai desenhar o Yellow, estilo cartoon. Sim, é. Acho que ele primeiro desenha, tipo, 2D. E aí, um jeito 3D. Super perfeito, muito legal. Vamos lá, galera. Agora tá ficando irado o Yellow dele. Eu tô achando que fica muito bom, hein, mãe? Nossa, muito bom. Eu, assim, esse desenho, assim, até dá pra arriscar fazer. Mas aquele 3D ali não tem como. Eu não consigo. Vocês desenham bem, galera? Eu não sou muito bom pra desenhar, não. A mãe é um pouco melhor. Mas a Sophie, ela adora desenhar. Ela coloca, assim, tipo, até em cima da TV o papel e faz o contorno. Mas não façam isso, não. Que vocês podem estragar a TV. É perigoso. É perigoso. Não vão fazer isso, não. Senão vocês vão ficar de castigo aí. Beleza. Ok. Olha só, cartunizado. Tá ficando incrível o desenho dele. Nossa, tem que ter muita habilidade pra sair desenhando assim, né? Sim, é. Porque ele só faz um contorninho ali e já sai o desenho. Olha como ele ficou super fofinho. E o Yellow, assim. Que isso? Que isso? Sala de pau. Sota foguete pra ele. Ihá! Agora a gente vai ver ele fazendo jumpscare. Agora entendi. Primeiro ele faz normal e depois ele faz o Yellow dando jumpscare, mãe. Sim, daí ele faz super 3D. Pra quem não sabe o que é jumpscare, é tipo fazendo um susto dele, entendeu? Olha só. É quando ele vem assustar, assim, de perto. É assim que ele fica. Jumpscare. E olha só, gente. Será que ele vai conseguir fazer 3D igual o outro, mãe? Nossa, eu acho que vai. Porque o outro ficou muito bom. Olha isso, gente. Tá se transformando. Tá parecendo o que tá saindo da tela. Sim, já começa a parecer o que tá saindo. Uou! Galera, eu também vou postar vários desenhos estilo esse que eu vou fazer lá no meu Instagram. Ou se você também fizer algum desenho de Jumbo Josh, de Garden of Bambam, de Rainbow Friends, de qualquer coisa. Você pode me marcar lá nos stories ou no meu Instagram que eu sempre vejo, né, mãe? Isso. E aí vocês ficam pra sempre lá no Instagram nos destaques dos filhantes do pai, né? Isso. E eu sempre comento também. Então não esquece de seguir nosso Instagram. Já pede pro pai, pra mãe, pra família toda. Seguir o Instagram, pra avó, pro tio, pro cachorro. Pega o celular e já escreveu. Pai também joga no Instagram. Ó, segue ele aqui. O meu tem o verificado lá, tá, família? E rumo a 300 mil inscritos. Ou melhor, seguidores. É, seguidores. Olha isso. Nossa. Não, pera. Volta ali pra gente olhar. Olha isso, galera. Olha isso, gente. Como ficou no final. E ele fez as babas que eu falei. Olha só. Ficou... Nossa. Muito bom. Perfeito. Agora a gente vai ver ele desenhar o Blue, galera. Ó, o Blue tá sentado ou ele tá dormindo? O que que ele tá fazendo nesse jogo? Ah, eu acho que é o Blue quando ele tá assim, tipo, meio dormindo. Que não pode estourar os balões. Ah, pode ser. Ou pesar que ele tá sentado na cadeira. Então deve ser o final do capítulo 2. Ah, é verdade. É a cadeira que tá atrás dele. Que ele tá sentado no capítulo 2, galera. Ele fica sentado assim, bem de boa. Tirando o sono. E aí o Red pergunta. Ué, cadê o Blue? Esse é o final do capítulo 2 que eu já gravei pro meu canal. O pai também joga 2.0. Não esquece de se inscrever lá, né, família? É, e lá no Filha também joga. A gente também gravou um final alternativo. Um final secreto do capítulo 2 do Rainbow Friends. Vai lá ver. Se inscreva em todos esses canais nossos aqui. É muito canal. Eu sei, galera. Mas se vocês gostam da gente e gostam de conteúdo legal pra família. Sempre com o maior respeito possível. Se inscreve em todos os canais. Vamos lá, mãe. Agora ele tá fazendo a sombra que eu falei. Olha, ele usou um azul mais claro. E agora tá usando um azul mais escuro pra fazer a sombra. Sim, ele faz toda a sombra muito legal. Parece que tem uma luz mesmo no desenho. E olha que legal a coroa que tá ficando, hein? Nossa, tá muito igualzinho o Blue, gente. E agora que eu percebi a cadeira dele, é tipo ele. Tem uma coroa também. É verdade. É a cadeira literalmente do Blue, né? A cadeira literalmente do Blue. É azul com coroa. E tá ficando quase pronta a versão cartoon. Vamos ver como vai ficar. Fussão de paz! Muito bom, muito bom. Galera, sério, ficou irado. O Blue eu dou nota 9. Porque o outro lá acho que ficou melhor. Porque o Blue, ele é fácil de desenhar. Ele é mais facinho, mas eu não saberia desenhar assim. Agora vamos ver o Blue dando jump scare. Esse aqui eu acho que vai ficar incrível. Nossa, eu tô muito curiosa pra ver. Porque fica muito bom em 3D. Fica muito bom em 3D. E eu quero saber, galera, qual o seu personagem favorito do Rainbow Friends? Qual o seu, mãe? Do Rainbow Friends, eu acho que é o Blue. O Blue? Ah, mas não vale. O meu também é o Blue, galera. E aí, o de vocês? Comenta aí que a gente vai estar dando coraçãozinho. Já aproveita e deixa seu like. Se inscreve no canal pra gente chegar a 2 milhões de inscritos. Contamos com vocês, galera. Vai lá, vai lá. Se inscreve. Nosso sonho é chegar a 10 milhões nesse canal pra gente conseguir a placa de diamante. Essa placa aqui linda, maravilhosa. Que é a única que a gente não tem do YouTube. Sim, seria muito legal ter ela. Então se inscreve. Vamos ver agora o Blue. Como que ele vai ficar, mãe? Nossa, já tá ficando com uma cara meio 3D já. Tá ficando muito massa. Olha como o olho já parece que é uma costura mesmo, assim, no olho. Gente. Como se fosse um botão costurado. Não, e é incrível que ele faz isso só com lápis. Ele mostra ele fazendo, galera. Sem corte, ó. Sim, sem corte. Você pode ver como que ele criou. Isso é muito talento mesmo, né? Muito legal. Lembrando que como esse canal também, ele tá fazendo vídeo e a gente tá assistindo, que é o canal Lu e SS, que é um canal de desenho. E ele pode ganhar dinheiro sem mostrar o rosto, sem falar nada, só mostrando o seu talento de desenho e ganhar muito dinheiro no YouTube. A gente fez um curso ensinando isso, né mãe? Sim, a gente fez um curso pra vocês aprenderem como ganhar dinheiro e ser um YouTuber de sucesso. Então, se você tem o sonho de ser um YouTuber de sucesso ou trazer a sua empresa, o seu emprego pra internet e crescer e alcançar mais pessoas, o link tá na descrição. Garanta já YouTuber de sucesso, precinho massa pra vocês e vocês vão aprender muita coisa mesmo e a ganhar dinheiro com o YouTube. Sai de pó, como que ficou o desenho, né? Eu quero ver lá, dá um pause pra gente ver. Olha só que lindo. Sério, galera. Ó, esse aqui ficou muito mais 3D, como vocês podem ver. E a nota é 10. Olha isso, mãe. Nota 10. Olha que incrível. Ó, vamos ver o blue cartunizado, tá? Cartunizado é esse aqui, ó, galera. Ó, cartunizado, desse jeito. Sim. E o blue 3D. Olha, nossa, muito bom. Muito legal. Fica muito legal. Só tá foguete, editor. Bora então pro próximo. Agora ele vai desenhar o Green, mãe. Sim, olha só. Nossa, os braços do Green tão bem engraçados. O Green tem o braço todo, tipo, de mola, assim. Parece o homem elástico. Olha lá, galera, como que tá ficando o braço do Green. Tá ficando irado, né? É, esse primeiro desenho, eles sempre parecem tão fofinhos, né? É, o primeiro desenho ele tenta fazer sem assustar, mais fofinho e cartunizado. Olha só como tá ficando o Green, tá ficando muito legal. Pra mim já tava pronto ali na metade, já. Sim, não, eu já teria feito ali só sem o contorno. Eu ia falar, nossa, que lindo ficou, melhor não mexer mais. É, e ele tá fazendo contorno, arriscando, fazendo um contorno preto ainda, olha só. Nossa, muito legal. Vamos ver como vai ficar o resultado depois do contorno. 3, 2, 1 e... Uou! Incrível. Muito fofinho também, né? Ó, o Blue eu dou nota 8, tá? O Green. Desculpa, tá falando... Ah, eu tô ficando bonita, né? Nota 8, porque eu achei que foi mais fácil desenhar. Vamos pro próximo agora. O próximo é o Green fazendo jumpscare 3D. Vamos ver se vai ficar legal também? Nossa, eu acho que vai ficar legal, hein? Por enquanto, o que eu mais gostei do jumpscare foi o ciano. E você, mãe? Ah, eu acho que foi o Yellow. Yellow? É, ficou muito irado. Agora vamos lá ver o Green. O que é isso? É a língua dele? É a língua dele. Gente, que coisa mais estranha. Ele faz o jumpscare, né? Ah, é verdade. Sabe o que me lembra o Green? O quê? Aqueles bonecão do posto que ficou no céu. Toma com o vídeo aí, Jitor. Porque ele tem os braços assim. É, ficou... Ele parece muito. Parece muito, né? Olha só como tá ficando 3D. Ele conseguiu até fazer os dentes muito louco. Nossa, parece que os dentes são tortos, assim, pra frente, né? Sério, galera. Tá ficando irado. Olha só, agora ele tá colocando o detalhe com o lápis. E olha, parece que tem até textura. Fica muito legal, gente. Nossa, sério. Olha que incrível. Olha isso, vamos ver. Ele tá fazendo agora a outra parte do braço. Pra mim, já tava pronto muito tempo. Mas como ele tá fazendo 3D, dá muito mais trabalho. E engraçado que a gente vai assistindo, assim, e a gente vai vendo aos poucos o desenho parece que tá saltando, né? Nossa, ficando muito bom. Esse cara é um artista mesmo. Olha só, agora ele tá terminando os detalhes do braço. A boca, pelo jeito, já tá pronto. Será que ele vai fazer alguma coisa na língua? Será que ele vai fazer as babas? A língua. A língua. Olha só, ficou mais 3D. Nossa, agora sim a língua parece que tá saindo pra fora do desenho. Nossa, e as babas? Será que ele vai colocar o bicho babando? Também tá com fome ou esse o Green tá de boa? Vamos ver. Será isso? Será que o Green só come vegetal? Porque ele é verde? Eu acho que não, porque ele ataca quem invade lá um brinquedo teclão. É, é verdade. Olha lá, olha lá. Tá ficando. Uou, galera. E salva de palmas em 3, 2, 1. Zou e... Uou! Incrível. Não, não, não. Vamos dar um pau. Olha, gente. Olha isso, gente. Olha o que eu falei. O Ciano, pra mim, é o mais incrível. Que ele acertou mais o Ciano. Olha isso aqui. Ficou verdade. Nossa, parece que tá muito saindo pra fora o desenho. Ele ficou tão reconhecível que nem a gente conheceu que era o Ciano, né, mãe? Aham. E olha só, o Yellow, o Green... É, pra mim, de todos, o melhor é o Ciano. E pra você, mãe? É, em primeiro lugar, acho que acaba ficando o Ciano, mas em segundo fica o Yellow. Comentei qual que vocês acharam mais legal e bora ver mais artes. Mas esse cara, galera, aprontou algo incrível. Ele fez um diorama, como que chama? É, tipo uma maquete. De realismo do Rainbow Friends, galera. Olha só, esse aqui eu acho que faz os filmes da Marvel, da Disney. Olha isso, mãe. Nossa, olha só. E tem até um noob ali, coitadinho. O noob do Roblox voando. Olha o tanto de profundidade que tem esse desenho. Realmente isso é uma arte, gente. Olha que arte incrível isso. Ficou muito realista. Tá, agora que ele fez o desenho, ele comprou o quê? É tipo uma massinha de modelar, mas é uma massinha pra fazer maquete, né? Maquete, tá. Agora ele vai fazer isso com massinha de modelar. Não basta o trabalho que ele teve com o desenho. Sim, o desenho já tava sensacional. Agora ele vai trazer pra vida real. Vamos ver, gente, como vai ficar isso. Olha ele fazendo a textura da boca do ciano. Nossa, que incrível, gente. Galera, sério, isso deve dar muito trabalho. E tem que ter muita paciência. Eu não tenho paciência nem pra montar Lego. A Ashley até que tem, né? É, a gente compra os Legos e aí eles nunca são montados. Só é, Ashley? Ela montou todos, será, os Legos? Ela montou alguns. Tá faltando alguns? Ah, eu acho que tá faltando. Quero só ver. A mãe também, você não tem muita paciência, né, mãe? Muito trabalho. Olha só, gente. Ele colocou uns dentes irados no ciano, que é tipo feito de silicone. E agora ele tá fazendo a textura. Olha, textura. Ai, que agonia. Dá até uma agonia, né? Ai, que agonia. Nossa, deu até um ruim assim. Parece negócio de cobra. Aham, tipo como se fosse umas escamas, uma textura. Nossa, agora ele vai encaixar o corpo, beleza? Às vezes o corpo, de todo o trabalho que ele teve, o corpo é o menor, né? Sim. Não, e parece meio que ele fez tipo como se fosse um dinossauro, né? Ah, verdade. Tá parecendo um dinossauro. Mas dinossauro não existe? Eu nunca vi. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Olha só. Olha, ele colocando as unhas, gente. Olha isso, que perfeição. E como será que faz pra, tipo, não estragar depois? Deixa trancado no lugar? O que é isso? Ele fez um furo. Ah, é uma massinha que fica, tipo, ela endurece, né? Porque ele precisou furar com uma furadeira. É, eu acho que, tipo, fica, tipo, pronta e depois não tem como mudar mais. É que nem, tipo, argila, assim. É, ainda bem, né? Porque senão estraga. Ia estragar. Olha lá, colocou a outra pata. Nossa, gente, olha só que perfeito. E aí ele vai colocar ali, ó, o negócio pra segurar. Beleza. Nossa, que é isso, gente. Incrível. Ele é muito bom. Calma, essa é só a primeira parte. Ainda tem o noob e ainda tem a prisão, gente. E o cara, eu achei que ele ia fazer com impressora 3D. Ele fez isso, mãe, só com massinha. Sim, tudo na mão. E vai tirar os dentes? Porque ele tá arrancando o dente. Não! Acho que ele esqueceu que ele tinha que pintar. Ah! Ele, ixi, agora eu lembrei. Eu vou ter que pintar tudo. Olha isso, Surface. Ah, agora ele vai pintar. Preparar a... Como é que chama? Preparar... Apontar fogo. Surface, como é que chama? Preparar a pele. É, vamos dizer, a pele. Eu esqueci. Olha só, ele escolheu uma cor muito irada. E agora ele tá pintando a boca, mãe. Olha lá. Nossa, tá ficando muito legal. Olha, dá mais agora a cara de boca mesmo, né? Tipo, de textura. Gente, agora ele vai colocar os dentes. Agora ele vai colocar o dente. Ah, agora eu posso pôr os dentes novamente. É, e o dente dele é meio amarelo. Deve tomar muito café. É, pode ser. Ou não deve escovar, né? Olha isso. Ah, não, é muita paciência. É muito detalhe que o cara fez. Isso aí deve valer uma nota mesmo. Nossa, verdade. E olha só, agora que ele já fez aqui o nosso monstro, olha como que ele ficou, gente. Nossa, gente, ficou muito realista. Esse ano ficou incrível. Gente, isso aqui, sério, vale muito pelo trabalho que ele teve. Ficou perfeito, perfeito. Eu não teria em casa, por causa do medo. Dá medo. É tão real que dá medo de sair correndo. Agora ele começou a montar a prisão, mãe. Olha só, e mostra assim, ó. Ele tá quebrando as grades da prisão, tá vendo? Ele arrebentou. Olha, ficou irado. Sabe por quê? Porque ele quer pegar o noob, mãe. Olha lá o noob. Olha a cara do noob, coitadinho. Coitadinho, o noob foi o mais fácil. Aí ele colocou uma luz ali e tá terminando os detalhes, colocando o LED. Nossa, ele faz até o LED, gente. Nossa, que incrível. Esse cara é paciente. Vamos ver. Olha, que isso. Nossa. Gente, que obra de arte. Isso sim vale um milhão de dólares aí, um milhão de notas. Não, em dólares eu não pago, mas de nota vale. Olha lá, vamos ver como ficou? Olha o desenho. Como ele imaginou, né? Aham, e agora? E agora? Nossa, incrível. Incrível. Olha os pedacinhos de grade voando, gente. O chão quebrando. Perfeição. Gostaram, galera? Querem mais? Clica no botão de inscrever-se. Clica no sininho e vai em todas as notificações. E comenta a querem mais que a gente vai estar dando coraçãozinho. E até o próximo vídeo aqui no... Olha lá de novo. Olha lá. Incrível, demais. Incrível. E até o próximo vídeo aqui no canal. Pai, que bem? Vloga. Vloga, não vloga? Vloga. Vloga, não vloga, bebê. Comenta, galera. Vloga. Tchau. Tchau. Se inscreve, escreve, escreve, escreve no canal. Se inscreve, escreve, escreve, escreve na moral. Se inscreve, escreve, escreve, escreve no canal. Vai, quem, que geral. Compartilhe com os amigos e deixa seu likezinho. Melhor. Contra. Ai Deus. Vamosری.